Beleza, minha gente? Tá bombando a Copa Vila Velha. Vamos até a cidade de Canela Verde. É com você, Laporte. São Paulo de Cobi e Juventus se enfrentaram pela quarta de final da Copa Vila Velha de Futebol Amador. O prefeito Max Filho marcou presença. A saída de bola pertenceu ao São Paulo. Souza cobra escanteio e o goleiro faz bela defesa. Novamente Souza pega o rebote e quase marca. Agora foi a vez do Juventus assustar. Até que o craque aparece. Marcelo Pelé recebe e bate de primeira. Juventus 1 a 0. Placar final. Já estava devendo esse gol aí um pouquinho de tempo, que eu não estava marcando, mas hoje eu já sabia que na hora certa ia ser esse gol aí. E dedico esse gol aí para o meu presidente Regian. Entramos nas quartas de final. Muito importante. A equipe, a competição vem transcorrendo dentro de uma normalidade, uma qualidade muito grande. A participação, o apoio e a responsabilidade de parte dos atletas, dirigentes. Então a gente está muito feliz. Prefeito, que bonito, né? A festa, a torcida, as comunidades envolvidas no evento. Sem dúvida. Olha aí. Torcida organizada. Estamos chegando às oitavas de final. E a torcida está mobilizada. Os jogadores estão andando espetáculo em campo. Um momento difícil para nós, Vila Velha. Enfrentando o momento de emergência da cidade. Mas estamos com a unidade da nossa gente, superando mais esse momento difícil. E estando juntos com a comunidade aqui em Boa Vista. Prefeito, surpreendeu a você essa qualidade, o público presente, a comunidade abraçando a ideia? Não, a gente sabe que a paixão do brasileiro é o futebol, né? Não é diferente em Vila Velha, não é diferente no Espírito Santo. Meu pai tem uma história bonita com a fundação da Liga de Vila Velha. E ele é um incentivador grande também. Eu procuro seguir esse exemplo. Sou amante do esporte. E a gente procura dar todo o incentivo. Temos à frente da Secretaria de Esporte um esportista também conhecido, vitorioso. Que é o Luiz Felipe, toda a equipe dele. A gente procura só somar e botar as coisas no devido lugar para a coisa acontecer. Simbora, Márcio Laporte. Falando um pouco mais da Copa Vila Velha de Futebol, Amador. Estádio de Boa Vista lotado. O prefeito Max Filho até falou sobre uma passagem que ele esteve em Terra Vermelha. Um jogador estava eliminado. Ele falou, Max, me vi na televisão, parabéns. Eu acho importante essa integração com a comunidade. E o Marcelo Pelé, hein? Comeu a bola. Você viu? Vamos botar de novo esse golaço dele. Veja se o Marcelo toca na bola. Ele não tocou na bola assim, dominou. Ele bateu de prima no cantinho. Que golaço, Marcelo. Vamos aos resultados. O Cruz Azul perdeu de 3 a 4 do Boa Vista. E esse jogo, Ferreira, o Boa Vista chegou a abrir 4 a 1. O Juventus venceu o São Paulo por 1 a 0 nesse grande clássico. Esses foram os resultados, então, Ferreira Neto, da Copa Vila Velha, que está bombando.